Ai, que coisa linda aqui, gente. Olha aqui. Mas estão comendo. Há de comer legal. Papá, papá. Estão comendo papá. Olha aqui, alpaca, gente. Alpaca aqui. E ali é outra coisa. Ai, que cheiro ruim, não? Ai, que cheiro horrível, meu Deus, alpaca. Eles estão comendo, gente. Que cheiro de burro. Olha lá. Estremelique, estremelique. Olha que legal. Não podia comer, viado, pra cá? Ali é liama, lá, né? Lama, lá, gente. E aqui é alpaca, que chama. Ó, tem um deitado ali, ó. É uma liama pro lado de lá, ó. Pode misturar as espécies, né? Olha o Camelo ali, gente. Camelo, Débora, Débora. Débora do filme. Olha lá. Olha a boquinha dele, como que é? Levanta, Camelo. Levanta. Vamos levantar pro papá. Vamos levantar. Ai, que cheiro horrível. Que cheiro horrível. Meu pai. Nossa, que cheirozinho. Guineu, o Camelo tá cansado, gente. Levanta, Camelinho. Levanta, Camelo. Cheiro, Camelo. Cheiro, Camelinho. Olha ali a oncinha, gente. Isso aqui é a onça parda, né? Tem que ter silêncio pra ela. A onça parda. Ah, quer levantar, né? Ela tenta levantar, mas tá com preguiça. Neche a cabeça. Onça parda, bonita, né? Gente, a onça preta ali, ela tá dormindo, dormindo, dormindo. Gente, o cachorro do mato tá lá no canto, olha. Bonito isso aí, né? Cachorro do mato, gente. Tá lá no canto, ó. Aqui é o... Como se chama? Lobo do mato isso aqui? Olha o lobo do mato aqui, ó. Que legal. Lobo do mato, gente. Bem de pertinho. Que legal. Quando eu vim pra cá, ele tava pra cá.